Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview no canal pra vocês, hoje eu vou falar desse cara aí ó, Aragorn da Inart, esse aí em escala 1 sexto, da mesma escala Hot Toys, veio inclusive pra disputar mercado com a Hot Toys, num patamar acima de qualidade e fidelidade aos personagens, então vocês estão vendo isso nas fotos, olha a perfeição desse Aragorn, mano, acho que a Asmos fez uns 2 ou 3 Aragornes, a ACI Toys tinha feito um, eu fiz review do ACI pra vocês né, mas esse é disparado o melhor de todos cara, é muito impressionante como eles conseguiram finalmente fazer o rosto do Vigo, que é muito difícil pros escultores né, já tem algumas entrevistas de outros fabricantes falando que é muito difícil chegar no rosto dele, e a Inart né, que faz parte da Queen Studios conseguiu fazer mano, tá perfeito E essa versão aí, da Inart, como vocês sabem, é mais caro que o normal, mais caro que Hot Toys né, eles vendem de duas formas, a versão com cabelo esculpido, né, vocês estão vendo isso agora aí, essa versão com cabelo esculpido, mas também vai ser vendido da forma Premium, que é a versão com cabelo de fio né, o Rooted Hair que chamam lá, né, o cabelo de fio aqui pra gente, Que é muito mais realista né, inclusive mais realista que as versões com os actions da Hot Toys que tem cabelo de fio, por quê? Porque os fios dessa versão da Inart, não só dessa, como do Coringa também, enfim, do Pennywise, os fios são mais finos, é mais difícil de fazer, por isso até é mais caro, né, é mais complexo pra mexer, então é por isso que sai mais fiel, assim, sai mais realista Fora a parte de cabelo de fios, né, o que é que difere um do outro? Alguns acessórios né, ou por exemplo, a versão Premium tem o arco, a versão simples não, né, a versão Premium tem a Andoril toda destruída, a versão simples não, simples né, tipo, não tem nada simples aí, mas enfim, vocês entenderam pra diferenciar um do outro aí Cara, fora o resto que vem em conjunto nas duas versões, né, que é a roupa, a madura, a Andoril inteira, a climatização da roupa dele, a base, tudo tá muito, muito realista mesmo, muito impressionante Cara, essa Redsculpa é uma das mais impressionantes que eu já vi até hoje, inclusive, realmente, olha, esse pessoal aí da Queen Inart tá de parabéns Perfeito, cara, perfeito, num outro nível mesmo, tá Quando é que vai ser lançado esse Aragorn, Diego? Eles tão prometendo pro fim de 2023, vamos acreditar que sai ainda esse ano, sim, esse Aragorn Vai ter review no canal dele, Diego? Vai, esse eu fiz questão de pegar, mano, eu vou me endividar, não tem problema, eu dou meu Gmail, meu eu do futuro se vira Mas eu peguei a versão com cabelo, a versão Premium, tá, eu vou mostrar isso no canal pra vocês, sim, eu tô de cara com a qualidade disso, mano, é espetacular, espetacular E eu não tenho nenhum Aragorn aqui, né, pra fechar minha Sociedade do Anel, então, tive já o da CI, mas já vendi há muito tempo atrás, enfim Eu quero esse, quero esse na minha coleção e vai ter, eu vou fazer review pra vocês, tá Aonde acha pra comprar esse Aragorn, Diego? Eu quero ele na minha coleção também A pré dele esgota muito rápido, tá Então, nesse momento, pelo menos no site que eu conheço, que eu comprei, já foi, já acabou Tá, é assim, coisa de, do mesmo dia, assim, acaba Mas, quando for lançado, vai ter a venda Tá, vai ter vendedor vendendo ele, claro, um pouco mais caro do que preço de pré-venda Que tá na casa de 400 e poucos dólares A versão cabelo de fio A outra versão 330, 340 dólares, né, a versão de cabelo esculpido As duas versões vão acabar sendo vendidas depois que lançar Eu vejo o que é que eu faço pra passar pra vocês algum link, mas nesse momento não tem Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham ficado tão chocados quanto eu com a qualidade desse action figure, cara E é isso, chegou agora, gostou? Deixe seu joinha, comenta, compartilha e se inscreve se não for inscrito Fui!